Um novo comboio de caminhões saiu hoje de Divinópolis no fim da manhã para buscar combustível e também gás na região metropolitana. Esse comboio está sendo escoltado pela polícia militar. Veja aí. O comboio saiu do bairro Icaraí, em Divinópolis, com destino a Belo Horizonte. 28 caminhões escoltados pela polícia militar serão abastecidos com combustível e gás de cozinha. A gente está justamente dando esse apoio porque os próprios caminhoneiros estão um pouco inseguros, né? Porque esse tipo de carga até então estava sendo proibido de circular. E agora com o apoio da polícia militar a gente consegue o livre acesso em qualquer local e com segurança, né? Nós tivemos alguns pontos em Belo Horizonte no início do movimento que houve depredações de veículos, né? E com o apoio da polícia militar sempre esse trabalho é bem tranquilo. Outros seis caminhões já estão em Belo Horizonte e vão retornar ainda hoje para Divinópolis, trazendo mais combustível e gás de cozinha. Ainda a segunda PM, os demais veículos vão retornar à medida que forem abastecidos. A polícia também vai escoltar 13 caminhões de combustível e gás de cozinha para Itaúna e um caminhão de combustível para São Gonçalo do Pará. Outras cidades da região também serão reabastecidas. Nesse exato momento nós estamos fazendo escolta no eixo da 050 de 42 caminhões e temos também uma escolta ocorrendo para cidades que estão no eixo da 262 que pega principalmente o batalhão de Bom Despacho e de Nova Serrana. O comandante também atualizou a situação da paralisação dos caminhoneiros na região centro-oeste. Na nossa região não tem mais bloqueio. A polícia militar está mantendo policiamento em todos os locais que a gente tinha de bloqueio, que eram 20. E já foi dado segurança àqueles caminhoneiros que queriam sair do local, dos locais que estavam sendo impedidos. E a polícia militar está nesse local justamente para garantir o livre acesso de qualquer tipo de veículo, independentemente de qualquer tipo de carga. O pessoal de Nova Serrana preocupado, está chegando combustível então. Vamos aguardar que vai continuar as escoltas aí na região toda. Obrigado. Obrigado.